Música É de 15 do 6 a 16 do 7 Surya Himitun Narashi Gêmeo Sideral Ok? Esse é o último mês com Surya Último signo Tashi Com Surya fora da minhoca Logo logo O carro vai Fazer o eclipse Ok? Dia 27 do 7 Ou qualquer coisa assim Que vai ser dentro do próximo período Então a gente Nesse ciclo Macara Mituna Foi o período relativamente de Surya fora da minhoca Não é um dia Que a gente falou ainda lá fora Ainda está no mesmo dia Ainda está no mesmo bote Com essa informação superior do travessíaco Sim Então Vamos de novo Ver como é que está O clima geral da história Surya está Em uma situação Chata Chata Vocês lembram como chata Porque é de inimigo Ok? O síndico não está querendo cooperar com ele Ok? Então esse mês Ele é um mês Que no geral A busca de um propósito de parcerias Vai ser de alguma forma empurrado Mas você já não necessariamente Vai estar com tanto clima para aquilo Ok? Então O melhor é correr para fechar as parcerias Que tem que ser fechadas Naquele outro mês Que a gente falou De fechada Porque nesse mês Você vai estar meio sem saco já Daquela lenga-lenga Que está demorando tempo demais Para fechar E etc E tal Ok? Então Nesse sentido Sempre que A gente tem Buda E Surya juntos Rola um abril Entre o que você sente Internamente Na sua alma Quando você está meditando Quando você está Digamos assim Em contato com o seu eu Maior Falando alguma coisa E tua cabeça falando Não, mas isso não vai ser certo Não, mas isso Na prática Não vai ser legal Ou Rola, digamos assim Um Buda Meio que tolindo As necessidades internas Qual é O propósito de Surya Em Mituna? Procurar novas parcerias Fazer novas coisas na vida Ter um espírito mais leve na vida Não ficar tanto preocupado Se vão assaltar a tua casa Não, tipo Pegar e viajar para a praia mesmo Então não é um Um Bracho de cama De Estrute Certo? E sempre que acontece isso Que está acontecendo nesse ano As pessoas ficam meio que Cheias de nove horas Sabe? Ah, mas eu não vou para lá Porque lá vai ter mosquito Ah, não querem não Ah, não vou para lá Porque lá está sem ar condicionado Não querem não Então Fica um pouco Chata A relação de Fruição Na vida Ok? E isso faz com que Qualquer parceria Que é uma coisa Muito relacionada A esse raste Fique muito Cheio de Muito cheio De criclicismo Sabe? Assim Ah, mas aí Tô mais com saco Então o mês anterior Ele é fundamental Para você lançar a marca E você fazer um acordo Meio que O negócio se roda Por si mesmo Você ficar Do tipo Lá no balcão Vendendo Comprando E aqui é um negócio chato Esse mês Ele vai entrar No período de instabilidade Ok? Então no ano A gente tem Uns três ou quatro meses No geral Que todo mundo está Remando Junto O resto Tudo É aquela bagunça Que as vezes Um negócio está indo bem Mas outro negócio está indo mal Sabe aqueles meses Que você fala Nossa, esse mês foi muito bom Tudo meio que parece Que afinou É porque está todo mundo Relativamente Amigo Ok? Mas Como o Buda Que é o síndico Do Surya Vai estar falando o seguinte Olha cara Você pode até Estar de sarco cheio Mas vamos fazer um negócio aqui Vamos dar uma ajeitada Que vai dar certo Ele vai estar De alguma forma Cooperativo No sentido de que Ele vai estar De algum humor É provável Que tenha outras pessoas Que ajudem os negócios Fechados Então Síntese Para esse período Não esqueça Que a tua cabeça Sozinha Vê com quem Está achado o problema No geral Não estou contigo Ok? Tem alguma outra Terceira parte Que vai conseguir Fechar a conta E não gerar Essa terceira parte Não é você Nesse sentido Essas possibilidades De amizades Para comércio E etc Vão tender A ficar mais fortes Porém Vai haver um certo Desgosto No sentido De que o Surya Não vai estar muito Com o saco De fazer isso Onde está O status Do Surya No mapa É muito importante Para todo mundo Porque o Surya É quem dá Energia Para tudo De uma maneira Fundamental No sentido De você Estar em contato Com a sua alma Quando o Surya Está bem De bom humor Você no geral Consegue entrar Em contato Com a sua alma Consegue entrar Em contato Com a sua alma Relativamente Está tudo Resolvido na vida Quando você está Com dificuldade Entrar em contato Com a sua alma Quando o Surya Está chato Tudo fica chato Ok É basicamente isso Todo o resto do mapa De alguma forma Se organiza A partir de ver Como está o Surya Como está o Surya E ver como está Júpiter Goro E Saturno Porque eles são Digamos assim O Surya É o relógio O Saturno É o ponteiro de ordem O Goro É o ponteiro de minutos Com essas três coisas Você consegue ter uma noção De que horas são Entendeu? Bom Então nesse sentido O relógio caiu Da parede Quebrou O negócio não está funcionando Tão bem Mas chegou um cara Para consertar Que é o síndico Do Do Surya Certo? Existe uma questão Muito importante aqui Eu quero ressaltar isso Porque nesse período Entra o período De ouro do Marte E o período mais crítico Desse ano Que vai ser As eleições No certo sentido De boa atenção Aqui Da parede Que é quando Kudya Entra Em Maká Kudya Fica exaltado Uchya Em Maká Kudya Fica muito forte Kudya é basicamente A nossa energia Para fazer o que a gente quer E o fato De ele estar Conjunto ao quê? Vai fazer com que Muitos Potenciais Problemas Quintes demais Carcos demais Fiquem arranjando janela Para o presente Essa conjunção É uma das conjunções Mais difíceis No mapa De qualquer situação De qualquer pessoa Ela é um vulcão Explodindo Porque caiu um meteoro E está Tipo fazendo Era do gelo Ok? Isso em Capricórnio É o lugar onde Digamos O meteoro É o mais forte possível Então Essa conjunção Faz com que o clima Fique muito quente Muito arredido Muito intenso Ok? Isso vai esquentar Nos próximos Três, quatro meses Certo? Só que aqui Ela ainda está Relativamente Do que vai se apresentando Ainda não está Muito grato Esse ponto De alguma forma Vai governar o mapa Nos próximos Três, quatro meses Dada a potência Que é A conjunção De Cúdia E Iquieto Em Macara Isso acontece A cada Trinta Não, trinta não A cada dezoito anos Ok? Essa conjunção Ok? A cada quanto? A cada mais ou menos Dezoito anos Mais ou menos Pode ser dezesseis Pode ser vinte Mas é alguma coisa Próxima disso Tá? Eu posso dizer pra vocês Que eu sou especialista Nisso Porque eu tenho Essa conjunção E essa é uma conjunção Extremamente quente Absurdamente quente De Cididade Não em Macara Eu tenho em Lega Mas o ponto é que Essa conjunção No ano de eleição É Problemática No sentido de que Vale tudo Tudo fica Digamos assim Se tiver que Explodir a bomba De um avião Num cara Pra ele morrer Tá valendo Tudo é válido Na selva de Capricórnio Com Cúdia E Iquieto Soltando faca E gelada Ok? Então é esse período É um período Onde você deve Digamos assim Saber quem tá dentro Do barco e quem não tá Dentro do barco Pelos próximos 3, 4 meses Vai haver Um bate-bate aí Carmo Intenso Com o U Com o Cúdia e Iquieto Puxando pro lado E com o Sol De novo entrando Pra dentro Da árvore do Iquieto Quando eles ficam mais fortes Ok? Então essa conjunção Se tivesse acontecendo Com o Sol fora Dourado A árvore do Iquieto Não seria tão problemático Por isso que eu disse Que tá esquentando A partir de agora Tudo vai ficar mais Violento Tudo vai ficar mais carregado Tudo vai ficar mais mafioso Em um certo sentido Ok? O prima vai ficar Mais soturno E Aqui nesse momento O Guru tá retrógrado Ah, eu não desenhei O quadradinho retrógrado Mas devia tá lá E o Saturno tá retrógrado Sempre que tá muita gente retrógrada A potência kármica Das coisas do passado Ficou muito intensas Ok? Então não é um bom momento De você sair Pra passear Não é um bom momento Pra você discutir Com alguém na rua Não é um bom momento Pra você Ir visitar Paris Com galera Estudindo bomba em Paris Ok? Esse é um momento ótimo Pra ter atentado terrorista Atentado terrorista Feio Ok? Então não é um bom momento Pra você ficar Tipo Passeando De um lado pro outro Ok? Principalmente No geral Nos Estados Unidos Estados Unidos Europa E etc Bom Então Nesse sentido Essa entrada Essa beira da entrada No Na minhoca Faz com que Todo aquele processo Que a gente começou Desde Macara Ou resolve agora Ou espera Nos meios dezenais Porque nesse período A gente tem Digamos Nesse ano Válido Pra trabalhar Mesmo Esse período Do início do ano Depois Ele volta Pra dentro Da minhoca E as coisas Digamos assim Voltam coisas Que não estão resolvidas Pra frente da janela Ok? De Macara Até Metuna A gente A gente Sendo no banco Da frente E a gente Está com Um grau Maior De volante De metuna Em diante Principalmente De carga Em diante Quando o sol Entrar Em carro A gente Meio que é jogado Pro banco De trás E a quantidade De coisa Que a gente Consegue Fazer No carro De menos Bastante Ok? Não está Nem no carro Não foi jogado Para trás Certo? Essa conjunção É uma conjunção Muito boa Ok? E não é uma conjunção Muito boa Para ter um nome Eleitoral Mas isso É uma outra Questão E no mesmo Período E não Entendeu Como é Que o carro É foco Aí amanhã A gente Vai falar De efeito Bolsonaro E etc Mas essa Esse ano É o ano Onde as pessoas Vão estar Relativamente Dispostas A violência Dispostas A Grito Xingaria E etc Ok? Então O período Da eleição Em si Não é tão ruim Mas Esse período Pré-eleitoral A atualmente Vai ser bem chato Tá bom? Então Basicamente Para a gente Fechar esse dia De hoje Lembra Makara Até Metuno É a tua vida Desta vida No sentido De que você Está fora O soro Ia estar fora Da minhoca E A conjunção Keto Kudya É notativa De uma maneira Densa Depois Que entra Em carga O negócio Fica mais Tipo assim Não é muito bom De você Queria andar Muito pra frente Porque a esteira Vai estar correndo Muito rápido Pra trás O ideal É você Saber onde Você vai ficar Pra que A esteira Depois de um tempo Vai voltando Pra frente De novo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri